Estamos de volta aqui ao Periscope, e dessa vez bem diferente. Eu vou abrir aqui a transmissão. Sejam muito bem-vindos a todos vocês. Vamos começar agora. Bom, cara nova e uma nova etapa, uma nova jornada. A gente fez a Jornada do Herói, a Jornada do Herói, ano passado. E eu fiquei um ano dando uma ressignificada, né? Foi uma jornada muito importante para quem participou no ano passado. Foi um curso online que a gente fez aqui pelo Periscope. E trouxe resultados fantásticos. Foi um curso aberto, gratuito, né? Não teve nem turma depois, mas nós aproveitamos bastante o que teve que aproveitar. E continuamos juntos. Durante um ano, tem uma turma que sempre está junto, o grupo Facebook. E eu quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando aqui. Paulo Melo, Carlos Mai. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Leonardo Costa. E eu vou começar o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Primeiramente, eu quero falar de uma pesquisa. De uma pesquisa emocional. Esse ano a gente está começando um pouco diferente. A jornada vai começar dia 3 de dezembro aqui pelo Periscope. Mas a gente está participando... A gente está participando, antes de começar a jornada, de uma pesquisa. Uma pesquisa online. Então, essa pesquisa online, ela vai contar para a gente como é que estão esses heróis dentro da gente. Aqui eu tenho um diagnóstico de uma pesquisa. Mas antes de mostrar o diagnóstico, eu vou mostrar aqui o site, tá? Da jornada herói, que é para vocês encontrarem onde é que está essa pesquisa. Boa noite para todos que estão chegando aí. Nós estamos ao vivo. Esse vídeo depois vai para o site para ajudar vocês a encontrarem esse conteúdo melhor, tá bom? Então, inicialmente aqui, por esse site, que vocês vão ter acesso a esse teste, na verdade. É um teste emocional. Porque é o que eu falo sobre ele. Então, por esse link aqui, você vai dar um clique, você vai receber uma... Vai abrir uma caixinha para você colocar o seu e-mail. E depois você vai receber o teste por e-mail, tá? E aí, vai abrir essa página aqui. Por enquanto, tem aqui já algumas respostas, né? E a metade respondeu que são homens, né? E a outra metade mulheres. E nesse questionário, a primeira pergunta que tem é Existe algo que parece impossível para você? O que parece impossível para você? Aí a maioria do pessoal respondeu aqui, ó. Eu acho que é impossível alcançar a independência financeira, tá? Tem outra pessoa que respondeu, aliviar estresse, ansiedade, preocupação. Deixa eu diminuir aqui no Zoom. Depois, passar um concurso. Depois também, alcançar uma meta difícil. Alguém que colocou outras questões, mas emagrecer. Por que tem essas perguntas, gente? Porque a Jornada do Herói trabalha com uma técnica chamada programação psicoenergética. E esse método faz com que a gente consiga mudar a nossa mente. Mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E o que impede, normalmente, a gente de fazer as coisas que nós queremos? São emoções. Emoções congeladas dentro da gente. Emoções que, às vezes, a gente nem sabe que tem. Então, essas perguntas que estão aqui, ó. No grupo emocional. Eu me sinto vítima? Eu me sinto sozinho? Que já tem algumas respostas aqui, por exemplo. Teve uma parte do pessoal aqui que respondeu que não. Não se sente vítima do mundo. Tem outra parte aqui que respondeu... A segunda pergunta. Eu me sinto ou vivo sozinho? A maioria respondeu que não. Depois, a terceira. Tenho dificuldade em me relacionar com as pessoas? Também a maioria respondeu que não. Depois aqui... Já me digam assim, mas... Tem algumas perguntas aqui, tá? Que, à medida que vocês forem respondendo, vocês depois vão ver um resultado. Eu vou, na verdade, passar esse resultado daqui a pouco. No final desse vídeo. Só que não vale ver o resultado primeiro, antes de fazer a pesquisa, tá certo? Antes de fazer o teste. Então, vocês entram lá depois e respondem esse teste, que eu tô aqui ansioso pra saber como é que tá esse emocional de vocês. E esse teste vai ser importante pra que vocês saibam quais vão ser os treinamentos que vocês vão precisar fazer ou que vai ser interessante vocês fazerem dentro da jornada. Tá certo? Bom, continuando aqui. Então, eu me chamo Leonardo, pra quem não me conhece. Eu sou especialista em desenvolvimento de pessoas. Eu trabalho com o método Body Magical, que é BMT. E sou terapeuta também, faço treinamento individual. Boa noite pra quem tá chegando aí, tá certo? Então, quando vocês responderem esse teste, assim que vocês responderem, vocês vão receber uma cópia desse teste no e-mail de vocês. E agora eu vou responder, eu vou dar o resultado, uma espécie de um gabarito, tá? Desse resultado, ou dessas respostas que vocês vão colocar lá no site. Então, primeiramente, vamos começar aqui. Pra quem respondeu as perguntas, ou a maioria das perguntas do Grupo Emocional A1, que é esse primeiro grupo que tem aqui, deixa eu voltar pra vocês aqui, ó. Essas quatro perguntinhas aqui, do Grupo Emocional A1, tá? Na verdade, tem as emoções que estão por trás dessas respostas, são emoções ligadas a desamor, abandono, não aceitação, desprezo. Aí você fala, Léo, mas como é que essa lógica funciona? Nossa mente, gente, normalmente ela tende a esconder, às vezes por... porque é um pouco doloroso, às vezes por vergonha, enfim, tem várias razões, tá? Mas ela tende a esconder o que a gente realmente sente. Então, ela encontra outras maneiras de falar o que sente, tá? Então, aquelas reações que tem lá no questionário é que estão por trás dessas emoções que estão aqui dentro de você. Então, quando você responder o questionário e você encontrar essas... e você marcar mais de 50% de questões sim no item A1 ou no Grupo Emocional A1, são essas emoções que estão por trás, são essas emoções que você precisa mexer. Lembrando, mais uma vez, não vale fazer o teste antes de ver o resultado, tá certo? Aliás, você deve fazer o teste... me confundi, você deve fazer o teste antes de ver o resultado. Eu já estou dando o resultado aqui e esse site vai lá... esse vídeo vai lá para o site. Então, assim que você fizer o resultado, você vai assistir esse vídeo para ver o que está acontecendo com as suas emoções. Então, vamos lá. Se você marcou aqui as perguntas do Grupo Emocional A2, tá? Então, por trás daquele comportamento que você colocou lá, tipo, quais são as perguntas do Grupo A2? Tá? Ela... Eu tendo a depender dos outros, sim ou não? Eu quero salvar os outros, sim ou não? Você tem esse tipo de preocupação? Você tem esse tipo de comportamento? Você é uma pessoa do tipo que gosta de salvar as pessoas, que quer salvar todo mundo ou salvar toda parte? Pois é, normalmente o que está por trás desse tipo de emoção é medo de perder. São experiências ligadas à traição, ligado à desconsideração, desilusão, amargura. Olha só que interessante. Como é que a nossa mente gosta de camuflar o que a gente está sentindo. Então, quem respondeu as perguntas do Grupo Emocional A2, quem respondeu mais de 50% as perguntas do Grupo Emocional A2, são essas emoções que estão aqui por trás, tá bom? Vamos lá. Continuando aqui o gabarito da pesquisa emocional da Jornada Herói. Quando você respondeu lá as perguntas, vou colocar aqui nas perguntas do Grupo A3, para vocês verem quais são as perguntas. Grupo Emocional A3, vamos lá. As perguntas do Grupo Emocional A3 tem a ver com agressividade. Você se sente agressivo muitas vezes ou tem um instinto de agressividade? Você tende a criticar muitas pessoas? Você tende, por exemplo, a ser preconceituoso? O que será que está por trás? Imagine quantas pessoas não tem no mundo que se comportam dessa maneira. Com preconceito, intolerância, difícil achar isso no mundo, né? Pois é. Normalmente, gente, o que está por trás desse tipo de comportamento são emoções ligadas aqui, vou mostrar para vocês. A emoção ligada, a raiva, a pessoa está com raiva comprimida, a pessoa está com raiva reprimida e não está conseguindo botar para fora. Então, a mente reage dessa maneira, com preconceito, com agressividade. Tudo aquilo que você engasga, que você engole, que você não consegue falar, aquela raiva que você joga para dentro de você é um veneno absurdo. Então, aquilo que você cala, a raiva que você cala, a sua mente e o seu corpo falam. Raiva é uma das emoções mais perigosas que existem no mundo. Se vocês puderem, não deixar de sentir raiva, porque não é assim que a coisa funciona. A emoção da raiva existe, ela é importante no processo criativo, inclusive. Mas se vocês souberem canalizar essa raiva, colocar um componente criativo, usar ela para atividade esportiva, para arte, vocês vão ver como é que o ser de vocês vai evoluir bastante nesse aspecto. Vamos lá, então, para o teste, as respostas do grupo, voltando aqui, grupo B1. Quem respondeu a maioria das perguntas do grupo B1? Olha as perguntas que tem no grupo B1 aqui. Deixa eu voltar para vocês aqui. Olha as perguntas que tem no grupo B1. As pessoas me ofendem gratuitamente, as pessoas costumam abusar de mim. Você é uma pessoa que todo mundo abusa de você, você é aquela pessoa que é boazinha. As pessoas me desrespeitam de forma gratuita. Esse não tem muitas perguntas. Mas se você respondeu mais de 50% desse questionário, as emoções que estão por trás desse tipo de comportamento, aquela pessoa que é muito vítima, que todo mundo abusa, que é o coitadinho, normalmente são ofensas que estão registradas aí. Você está carregando muita ofensa, você está carregando abusos que você passou na vida, sufoco, insultos. Isso vai inibindo você. A emoção da ofensa, ela faz isso com a gente. Ela deixa a gente preso. Ela faz com que a gente se sinta preso, literalmente. Aliás, ela dispara esse sentimento de aprisionamento. Mas ela não é, na verdade... Ela é a causa do sentimento de prisão, da sensação de prisão. Mas ela não é necessariamente apenas a causa em si. Daqui a pouco você vai entender isso, como é que funciona. Então, emoções do grupo B2 têm a ver com emoções ligadas à culpa. Que é um tipo de emoção muito ligada aqui à decepção, autopunição, desespero. Se você passou por decepção na vida e você esqueceu essas emoções, sabe o que a sua mente faz? Sabe como é que a sua mente faz você se comportar? Você começa a se sentir o coitadinho da história. Você começa a se sentir diminuído perante os outros. Por isso que é importante, às vezes, a gente... E por isso que está escrito em vários lugares, né? Eu estou acompanhando aqui vocês online, tá? Vocês podem ir enviando os comentários aqui. Eu estou vendo aqui o que vocês estão escrevendo. O que é a vontade. Mas vou continuar aqui a transmissão para a gente vencer lá na frente. Então, deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Então, as emoções que estão por trás desse tipo de comportamento são as emoções ligadas à decepção e à autopunição, como eu estava falando. Esse tipo de emoção, quando a pessoa passa muito por elas e a pessoa acaba acumulando muita carga de mágoa, ela começa a se comportar como um coitadinho diante do mundo. E outro comportamento também importante. O problema das pessoas tendem a mexer muito com elas. Muito mesmo. Tá certo? Vou continuar aqui, então. O terceiro grupo emocional é o grupo emocional B3, que são as respostas que têm a ver com o sentimento de aprisionamento na vida. Aquele sentimento que deixa você preso, que faz com que você se sinta imobilizado necessariamente na vida. Aliás, não é nem imobilizado. Ele tira, porque a imobilização está em outro grupo, mas ela tira a sua vontade de... É a emoção da depressão, na verdade. É a prisão, a morte. Mas essa morte que está escrita aqui é a morte emocional. É o sentimento de depressão. Você já tem algum aspecto na sua vida que você acha que não tem saída, por exemplo? Vamos supor que você esteja vivendo uma escassez financeira. E essa escassez financeira está... Você tem a impressão de que nunca vai mudar. Isso é morte emocional. Por exemplo, vamos supor que você está passando por uma fase que você está solteiro. Você está sem ninguém, tá? Então, e você está com dificuldade de encontrar alguém. Você está com dificuldade, você tenta, mas não consegue. Lá no fundo, você tem uma sensação de que você nunca mais vai conseguir namorar com ninguém. Pois é, isso é morte emocional. É aquela sensação de aprisionamento, que você não vai conseguir e que vai dar tudo errado na sua vida. Isso é morte emocional, tá bom? Bom, quais são as perguntas da morte emocional? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Sinto dificuldade em fazer escolhas na vida. Essa agora eu vou interagir. Mesmo que vá para a internet depois, mas quer que serem dificuldades em fazer escolhas na vida. Escrevam aí, aqui no Periscope, aqui online, para a gente saber. Quem tem dificuldade em fazer escolhas na vida? Estela, o pessoal que está todo aqui, está todo mundo aqui online. Digita 1 se você tem dificuldade de fazer escolhas na vida. Digita 2 se você não tem. Se você está vendo esse vídeo no site, deixa na área de comentário aí o que você acha sobre isso, tá? O que você acha, o que você se sente. Você tem dificuldade em fazer escolhas na vida? Sim ou não, tá? Você acredita que a vida é guiada pelo destino? Sim ou não? Se você está sentindo dificuldade, se você acha que a vida é guiada pelo destino, digita 1. Se você acha que a vida não é guiada pelo destino, digita 2, tá certo? E se você está vendo esse vídeo no site, na área de comentários aqui embaixo, onde ele estiver, você também manda um comentário que vai ser muito legal para a gente acompanhar o resultado dessa pesquisa aqui que a gente está fazendo. Vamos lá, seguindo então para o novo grupo emocional. Aí a gente vai para o grupo C das emoções, tá? O grupo C são as emoções de reação. Então, todos esses grupos emocionais que a gente viu aqui agora, que a gente viu aqui agora, que tem a ver com causas, tá? Elas são emoções de origem. É a origem da nossa dor e da nossa força. Porque cada emoção dessa tem um contraponto, tá bom? Então, essas emoções, elas, na verdade, tem um outro grupo de emoções que oculta essas emoções originais. E que emoções são essas? São as emoções do grupo C. E a primeira é do grupo C1, tá bom? Onde a gente tem tormenta, frustração, vingança e sarcasmo. Então, sabe aquela pessoa que vive com a sensação de atormentado? Você está vivendo a sua vida, mas estão acontecendo milhares de coisas e você está se sentindo atormentado. Você não consegue ter paz. E isso é a emoção do grupo C1. Então, olha as emoções que estão, os comportamentos que estão no grupo C1. Me sinto arrogante, me sinto dominador, me sinto controlador, me sinto um tirano. Pois é, a emoção é o grupo dos sarcásticos, né? Então, muitas vezes a gente é sarcástico, gente, diante de alguma situação na vida. E nem sempre essas situações são... A gente tem controle sobre isso. Às vezes a gente está sendo sarcástico sem querer. Toda vez que você estiver sendo sarcástico, pensa nisso. Tem alguma coisa por trás que está escondendo o meu sentimento verdadeiro. Tá bom? E aí você vai encontrar... Você vai buscar encontrar as suas verdadeiras respostas para você encontrar esse caminho. A causa que está te fazendo sarcástico. Não é muito prudente você tentar lutar contra isso. Porque as emoções existem não para a gente brigar contra elas. Elas existem para a gente respeitá-las, para a gente entendê-las e para a gente transformá-las. Tá bom? Bom, então, o próximo grupo emocional. O grupo da resistência. Então, se você se sente molestado, importunado, se vive a sua vida como se você estivesse se sentindo sobrecarregado, é resistência emocional. Então, o que vai acontecer nesse momento aqui? Olha as emoções que estão por trás da resistência emocional. Alguém que é resistente emocional. Teimosia? Você é uma pessoa que costuma ser muito teimosa, que adora entrar em discussão para teimar com as pessoas que você está com a razão. Tem dificuldade em fazer mudanças na sua vida? Tem dificuldade em se relacionar com as pessoas? O que você pensa disso? O que você acha disso? Tá bom? Então, normalmente, esse tipo de comportamento tem a ver com o sentimento de resistência emocional. Ou seja, você tem uma história de vida, você tem uma história emocional. E essa história emocional, você está resistente a mexer nela. Você está resistente a transformá-la. Só que você só vai encontrar o melhor da vida quando você quebrar essa resistência. E quando você conseguir transformar isso que você está sentindo em algo positivo. Então, a resistência emocional é a emoção que talvez é das mais perigosas. Porque a pessoa sabe muitas vezes que tem que mudar, mas esse nível de resistência não está nem no nível consciente. Muitas vezes ela quer mudar, mas o inconsciente dela está ali atrapalhando, dizendo, causando uma série de problemas, uma série de questões e atrapalhando a vida dela. Tá bom? Muito bem. Próximo grupo emocional, lembrando que vocês têm que fazer o treinamento primeiro, tá certo? Aliás, o treinamento, perdão, o teste. Depois vocês veem aqui os resultados. Tá certo? Então, vamos lá. Quem marcou mais de 50% nas emoções do grupo C3? Pessimismo, teimosia, insensibilidade e desligamento. Muitas vezes a gente está vivendo a nossa vida, mas você está aqui, mas parece que está em uma outra dimensão, parece que está em um outro plano de vida. Isso é uma forma do sistema nervoso de vocês reagir à dificuldade, tá? E assim, eu posso dizer talvez com segurança que esse grupo emocional é muito perigoso. Porque você tem uma sensação de dormência, você se sente como se estivesse dormindo, mas no fundo você tem a sensação de que você está desconectado. Aliás, talvez no fundo você nem tenha a sensação de que está desconectado. Você nem sabe que tem alguma coisa de errado. Você só sabe que tem alguma coisa de errado quando a vida começa a trazer dificuldade pra você. Começa a colocar pedras no seu caminho. Você tropeçar e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Não pode, tem que ter alguma coisa a ser melhorada aqui na minha vida. Tá certo? Então, o desligamento, normalmente, faz isso com a gente. Você está vivendo e tem uma série de questões na sua vida que você precisa rever, você precisa corrigir. Você nem tem ideia de que isso pode e precisa ser corrigido. Precisa ser não corrigido, porque não está errado. É só uma reação. Mas precisa ser visto, precisa ser olhado, precisa ser analisado, precisa ser amado, tá? Precisa ser ressignificado, como é um termo que o pessoal usa bastante aí. Tá bom? Então, pra gente entender, pra que que serve esse teste emocional? Esse teste emocional vai servir de base pra que você entenda quais são as emoções em você que estão precisando serem revistas, estão precisando serem ressignificadas, reposicionadas. E por que que nós estamos fazendo esse teste? Nós estamos fazendo esse teste porque a partir do dia 3 de dezembro, nós vamos começar uma sequência de treinamentos psicoenergéticos. E esses treinamentos psicoenergéticos vão mexer com essas emoções e vai despertar o herói que tem dentro da gente. O herói que existe dentro da gente e que desde o momento em que ele nasceu com a gente, ele existe pra salvar o nosso mundo, tá certo? O nosso mundo, em todas as áreas que existem, que existe nele. O nosso mundo amoroso, o nosso mundo afetivo, o nosso mundo familiar, o nosso mundo profissional. Todos esses mundos, caso não estejam salvos, não estejam funcionando corretamente, tem um herói, tem um campeão dentro de você que existe pra poder salvar você dessa dificuldade. Tá bom? Então nós vamos aprender a despertar esse herói. Então vocês vão perceber que cada grupo emocional vai ter um dia de treinamento. Vocês viram aqui na apresentação de slides que tem um treinamento indicado. Se você não viu, dá uma olhada aqui na replay, volta o vídeo e dá uma olhada. Qual é o treinamento pra você? E você vai lá na Jornada do Herói, no site da Jornada do Herói, se vocês estão vendo aí, e você dá uma olhada na agenda pra você saber qual é o seu dia de fazer o treinamento. Eu sugiro que vocês façam todos, porque é um treinamento muito bacana. E um dia vai ajudando o outro, um dia vai desbloqueando o outro, tá certo? Mas é muito importante que vocês deem foco. Não percam, porque às vezes nem sempre no dia e no horário desse treinamento vocês vão estar disponíveis, tá? O treinamento só fica disponível online até o próximo treinamento. Tá bom? Então, muita atenção na agenda. Se agendem, se programem, assinem lá o calendário do grupo. Vocês não perderem nenhum dia. Tá certo? Bom, vai ser um evento gratuito e é um treinamento prático de competência emocional para alcançar metas com programação psicoenergética pura. Programação psicoenergética é uma técnica de psicologia energética poderosíssima. Nós vamos fazer umas demonstrações nos dias de treinamento para vocês aprenderem e depois nós vamos fazer o treinamento em si, tá? E vocês irão ver os resultados fantásticos que ela traz para a nossa mente depois da sessão. Tá bom? Aqui eu vou deixar aberto para as perguntas e respostas. Se você está vendo esse treinamento pelo Periscope ao vivo aqui comigo, mande a sua pergunta agora. E se você estiver assistindo a retransmissão depois em qualquer rede ou pelo site, usa a área de comentários aqui embaixo da postagem ou do site. Manda a sua pergunta, que eu estou monitorando aqui as redes e vou tentar responder todas as perguntas. Entrem lá nesse endereço aqui, jornadaheroi.com.br e façam o questionário, façam o teste emocional para vocês se conhecerem, para vocês encontrarem esse herói dentro de você. Eu quero agora deixar um beijo gigantesco para todos os meus aspirantes a heróis que estão aqui vendo essa transmissão comigo, tá? Obrigado por terem vindo e até a próxima transmissão. Um abraço grande e a gente se vê! Tchau! Tchau! Amém.